Décimo segundo dia do meu aprendizado de japonês, hoje é dia 12 de janeiro de 2023. Hoje eu vou falar sobre se vale a pena você ouvir tanto um idioma, no caso eu tô ouvindo bastante japonês, se você não entende nada, funciona ou não? Sim, a resposta mais curta é que sim, funciona. Vou te dar alguns argumentos e mostrar o porquê isso funciona tanto. Primeiro, quando você tá ouvindo bastante um idioma, você começa a criar um modelo mental dele na sua cabeça. O que significa modelo mental? Você começa a entender como é que esse idioma funciona dentro da sua cabeça. Quais são os sons que ele produz, como ele está distante ou não do teu idioma nativo. Criar esse idioma mental é bem importante, esse modelo desse idioma mental na sua cabeça é bem importante. Você começa a treinar bem o seu ouvido pra quando você for falar, você não cometer nenhum deslize muito cruel. Por exemplo, você sempre escutou a música pela voz de um cantor, aí aquele cantor morre, a banda contrata outro cantor e ele canta a mesma música. Você sente uma diferença, você sente uma estranheza, porque você tinha um modelo mental do outro cantor instalado na sua cabeça. O idioma é a mesma coisa. Quando você não ouve bastante e tenta falar, você começa a falar umas estranhezas que ninguém entende, beleza? Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo, você cria a melodia desse idioma, tá? Você começa a pegar o ritmo dele, se eles falam mais alto no começo, mais alto no final, ou eles têm umas curvinhas no meio das frases, a melodia você só pega de ouvir bastante, tá bom? A entonação é a mesma coisa. E um dos maiores argumentos é você cria o hábito de estar em contato com aquele idioma. Eu sempre falo aqui que idiomas, assim, 50% do aprendizado é você criar hábitos. Você ter o hábito de sempre estar em contato com aquele idioma é fundamental. Então, você conseguir criar esse hábito, você conseguir sempre estar exposto a esse idioma é muito bom. Mas você acaba pegando algumas expressões, sim. Por exemplo, essa que eu acabei pegando, pelo fato de que, mesmo que você não tenha, por exemplo, eu ainda não aprendi nenhuma palavra em japonês, não aprendi o vocabulário ainda. Mas de tanto eu escutar algumas palavras em determinadas situações, mas eu já meio que entendi o que elas significam. Por exemplo, o Harris, Timothy Harris, ele diz num artigo, se não me engano, de 2012. Eu fechei o artigo, mas o nome do artigo é Listening With Your Eyes. Eu tinha um artigo aberto para saber o nome dele. E Listening With Your Eyes significa, em inglês, escutando com os seus olhos. Ele diz que a gente entende muitas coisas que estão acontecendo pelos nossos olhos, pelas expressões daquilo que está acontecendo. Por exemplo, Kampai, eu entendi que é saúde. Quando eles falam, tipo, saúde, só de ver. Tasketekore significa ajuda, alguma coisa precisando de ser salva. Tchotó significa, opa, peraí, vamos devagar, vamos devagar. Quando a pessoa está falando alguma coisa, de repente vai falar, ató. Isso é um mas, né? Pelo que eu entendi, ató, é um mas. Ixô significa, vambora, isso, vamos continuar, vamos juntos. E aí, você pega, falando de entonações, eu peguei algumas que são bem comuns. Por exemplo, o Nê no final. Ah, não sei o que, Nê. Eles largam esse Nêzinho no final só para propósitos de... Sobretudo para propósitos de entonação. Eu não cheguei na parte da gramática ainda, mas não creio que deva ter alguma coisa mega complexa nesse Nê. No final que eles falam para estender aquelas vogais. Pode ser que tenha alguma coisa de gramática envolvida, mas sobretudo a entonação dessa final que é bem extensa, bem interessante de você pegar de tanto estar ouvindo. Beleza? Então, eu acho que é isso que as minhas recomendações que eu tenho para dar. Ouça bastante, sim. Vale a pena, mesmo sem você não entender as palavras que eles estão falando, porque ganhos você sempre tem. Agora, para você ouvir bastante coisa que você não está entendendo, você vai precisar exercitar uma habilidade. A habilidade eu vou falar na live de hoje, na live do canal, do dia 12 de janeiro de 2023. Você está vendo isso depois, provavelmente essa live já saiu do ar. Mas, na live de hoje eu vou falar sobre aquilo que se chama de tolerância e ambiguidade. A tolerância e ambiguidade é uma atitude muito famosa no mundo poliglota, não é famosa no Brasil. Você tem que ter essa atitude quando você está aprendendo. idiomas, eu vou falar tudo sobre a tolerância e a ambiguidade na live de hoje. Tá bom? Então, esse foi o meu 12º dia no aprendizado. Eu continuo, sigo em frente no meu aprendizado. Estou acabando, finalizando o katakaná. Estou doido para começar a aprender o vocabulário. Tá bom? Eu sou o Lívio. Fico para aqui. A gente se vê amanhã. E aí, você tem a aprender. Tchau. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar.